Oi gente, eu sou a Jota e hoje eu vim trazendo pra vocês aqui um novo vídeo muito bacana Onde a gente vai conferir as principais novidades do Free Fire E vamos falar aí galera, algumas coisas que estão acontecendo Tem aniversário do Free Fire pra acontecer logo mais Hoje, o mapa do Free Fire, a Bermuda, está completamente um caos Tá rolando umas paradas aí, vocês já viram A gente vai falar mais sobre isso, o que vai acontecer com o mapa, fechou? E temos um evento novo chegando aí Vamos conversar sobre ele também, ele tá muito da hora E antes de tudo, vem aqui comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho E olha só, dá um tapão nesse like e não se esquece Se inscreve de novo, vai, tá bom, vai, se inscreve E não é, mano, olha só que bacana Uma coisa muito top mesmo é o que está rolando agora aqui no Free Fire Porém, calma, tem tempo pra isso Antes de tudo, clica no comentário fixado Tem recompensinhas pra vocês aí que estão acompanhando o vídeo Vai lá e clica, garante, fechou? Tem codiguinho de 100, de 500 e até de 1000 diamantes às vezes Que são resgatados a cada código É por uma pessoa, tá? Mas todo dia tem codiguinho pra vocês aí Então clica aí no comentário fixado Ou no link da descrição e tudo mais, fechou? E lá eu vou deixar junto disponível o servidor avançado Assim que estiver disponível pra download, fechou? Eu aviso vocês E outra coisa, me segue também no meu Instagram Faz parte da tropinha que tá lá me acompanhando Vai nos stories, fica de olho E tem diamante pra vocês, tem diamante pra caramba Inclusive é onde eu mais mando diamante pra vocês, tá? E é claro, antes de a gente começar esse vídeo Eu preciso falar pra vocês que sexta-feira Às 18 horas estaremos em live aqui nesse canal Beleza? Fica de olho, tem sala premiada e muito mais E galera, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma reagida ao que a Garena postou Sobre o novo evento, beleza? E eu acho que é extremamente importante ele Tá, pessoal? Eles postaram lá no Instagram dele, tá, pessoal? Free Fire Oficial Inclusive, vai lá e segue eu, fechou? Me segue aí, tá, pessoal? É muito importante, bora lá E em seguida, olha só, vamos ver aqui O que eles postaram Eles postaram algumas coisas, tá? Primeiramente, já falaram sobre servidor avançado Inclusive eu falei também aqui E a gente vai fazer um vídeo testando Vendo todas essas paradas do servidor avançado Quando ele sair, beleza? E é claro, fica de olho pra você não perder nada Enfim, ó Falaram sobre a AUG Teve também aí a nova incubadora Cavaleiros do Apocalipse Que é daquela 12 antiga lá Enfim, algumas coisas Sobre o mapa bermuda E depois a gente vai entrar nisso Que o bagulho tá doido lá, né? E é claro, olha só Eles postaram Meu Deus Eles postaram, ó A Hora da Vingança vai chegar É o novo evento que tá no Free Fire aí E vamos dar uma reagidinha aqui Básica Né, galera? Olha só Tem música Mas eu tirei, tá? Eu tirei porque a música pode ferrar aqui Com o negócio todo Mas vamos ver É... Eu vou até tirar aqui pra não atrapalhar Vamos ver Olha só O novo evento do Free Fire É isso aí, mano Mano, é o que vocês tão vendo Eu não sei o que tá acontecendo aí Mas chama Vingança, galera E provavelmente vai ser isso Que vai fazer com que o nosso mapa do Free Fire Vá às loucuras, né, mano? Porque agora Olha só isso Olha o que que tá acontecendo Tem muita coisa diferente Inclusive Olha só Free Fire A Vingança Dia 25 do set E é claro Vamos... É claro... Vamos falar sobre isso Que agora falaram Vamos ter que falar Se vocês lembram No dia... No dia não Aqui eles mostraram Olha só Essa parada aqui, galera Essa imagem E já dizia pra gente Está chegando Hora da ação Dia 25 E não diz a data Aqui do plano Bermuda, né Mas é dia 25 E é pra chegar agora Tóquio e Nova York Ao nosso mapa Bermuda E aí depois A Peak e a Factory Vão ser Completamente dizimadas Ou não sei Ou pode ser só que elas melhorem Ou mude alguma coisa Aí Né, cara? Então comenta aí, mano Comenta aí Vamos ver o que que você acha Dessa Peak e Factory Completamente diferente, hein, mano? Beleza Olha só, galera Aqui já está Mostrando pra gente O novo evento Que é The Vengeance A vingança, né, galera? Então É isso aí Dia 25 Vamos ter esse evento E como vocês puderam perceber Uma pequena atualização aconteceu Os banners Que mostravam antes Na tela de carregamento Foram alterados Pra esse novo ali Que vocês acabaram de perceber Inclusive Tá, galera? E é isso, mano Muito bacana Não só isso O nosso avião Está completamente temático A esse evento E o lobby também Eu já vou mostrar pra vocês Como que o lobby está O que que tem uma coisa Que você talvez nem percebeu Que mudou lá Tá bom? Fica de olho aí E caras Vamos falar sobre Mais e mais coisas Cada vez mais Tá bom? Vamos lá É isso aí, galera A Peak aqui Imagina, mano Ela completamente Diferente, hein, pessoal? Tô chegando nela aqui E olha só Vamos conferir o jeito que ela tá Tá normal Né? Como vocês já conhecem Há muito tempo E talvez seja esse Um dos problemas Galera Que tá todo mundo Já acostumado com a Peak Da mesma forma Há muito tempo Né, galera? Então Seria realmente Muito bacana Ter uma repaginada E uma mudança no mapa Algo novo Pelo menos no Free Fire Tá, galera? O pessoal Inclusive já até Comentou muito Já chegou aí Falando que o Free Fire Tá copiando outros joguinhos Que fizeram isso Por exemplo Fortnite Quando teve aí Alterações no mapa E eu acho bem legal O pessoal comentar isso Porque, cara É alguma coisa Que deveria acontecer Com todo jogo Que é, por exemplo Battle Royale Né, galera? Que tem o mesmo mapa Sempre com foco Por quê? Porque o mesmo mapa Todo mundo tá ligado Que com o tempo A gente cansa Demais de jogar nele E aí A gente acaba Não se dedicando tanto Então se O pessoal aí Já manjasse Já soubesse mais Como é que ia fazer tudo Né, pessoal? Já não teria problema Eu morri, caraca, mano O que que foi isso? Mas tudo bem E agora É claro Temos aí a Pique Que poderia mudar bastante E também temos a Qual? A outra Outro lugar Pois é De novo na mudança aqui Olha só que bacana Muito top Pois é Aí a Factory, né, galera? Imagina ela Completamente alterada, mano Não sabemos Como que ficaria isso Mas que ia ficar Muito engraçado E ia, né, galera? Porque olha só Imagina qualquer coisa Que acontece aqui Já fica muito estranho, né, pessoal? Olha lá O pessoal reclamou bastante Teve gente comentando aí Que curte muito Subir na Factory Porque é onde a galera Mata todo mundo no soco, né, mano? Acho da hora isso O pessoal faz as brincadeiras aí E tudo mais Mas Aí Continuamos E precisamos, inclusive Falar sobre outras Possíveis mudanças, né, galera? Isso provavelmente tudo Vai acontecer, pessoal Através do servidor avançado, tá? Ele chegando aí Ele vai trazer mais notícias Pra gente aí Que acompanha O cenário do jogo, né, pessoal? E curte, né, mano? Porque é uma coisa bem bacana E bem importante também, né? Olha lá Olha Eita, mano A WN, hein, pai? A WN Ih, a WN A WN, a WN, a WN Vem cá, vem cá Cadê, 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 cadê? Não tem ninguém, galera Vou Vou continuar o trabalho aqui, né, galera? Muito top Tranquilo Olha só E, galera Uma coisa que vocês não perceberam Né? Probeite Não sei Acho que não perceberam É uma paradinha que tá aqui No nosso Nosso início Nosso lobby Mesmo de fato, né, galera? Que é o seguinte, pessoal Aqui Atrás A gente tem Essa paradinha Muito top Aqui, né, galera? Que vocês tão percebendo Né? Esse machado Essa... Não sei, cara Como é que a gente pode chamar isso, galera? Essa parada muito doida Ali atrás Tá piscando, né, galera? Vocês tão percebendo isso? É uma coisa muito bizarra Que tá acontecendo Não sei se a gente vai ter aquilo ali Como item Como emote Né, galera? Porque aquilo ali é do tamanho do emote da bandeira pirata Vocês lembram disso? Conhece? Lembro? Então, eu acho que aquilo ali pode se tornar um emote Ou talvez alguma coisa dentro do jogo Eu não sei E, em adição disso Eu preciso falar Eu acho que a gente talvez tenha recebido A skin do Fogo Faminto, cara Vamos ver se eu recebi a skin do Fogo Faminto, pessoal É... É claro que masculino não vai aparecer Porque uma skin... Ah, no feminino não vai aparecer Porque uma skin masculina, né? Mas acho que a gente tem que olhar por aqui assim, galera Que provavelmente já deve estar por aí Ou não, né? Ou nem chegou Caixa de item, pacote O Fogo Faminto tem que aparecer por aí, né, mano? Eita, vai Não apareceu, mano Enfim Enfim Beleza Tranquilo Não apareceu Mas Daqui a pouco eu acho que deve chegar, né, mano? Ou não Não sei, cara Quando é que será? Ou eu que vacilei Será que foi eu que vacilei? Provavelmente, né? Bom E é o seguinte, galera Eu queria agradecer mesmo a todos aí Por estarem acompanhando as notícias E... Vamos continuar ligado aí nesse evento Que é da vingança, né? Galera A hora da vingança Que tá chegando E como vocês perceberam, né, galera? Que a gente até comentou Temos aí O mapa bermuda Tá sendo atualizado, né, galera? Pistas Pra descobrir É... Mais sobre o plano bermuda, né, galera? Vamos ver qual é que vai ser Desse evento Do que que vai rolar De olho nas pistas O pessoal realmente tá procurando O que que significa Cada coisa Aí das pistas, né, galera? Olha só Busque todas as pistas E descubra o que que é Mano, não sei Realmente não faço ideia Um dia eu vou Eu vou descobrir Tá? Um dia eu realmente Vou descobrir Beleza? Bom, galera É o seguinte Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho E não percam mais nenhum vídeo Que sai todo santo dia Aqui pra vocês Fechou, galera? Mais uma vez Beijão Muito obrigado Todo mundo aí Que está acompanhando É nóis Valeu Falou E eu... Eu fui, né? Tá bom nesse like